Cantor Gospel, Leonidio Moreira Mãos da Cruz Como é bonito esse nome precioso É valioso o nome Jesus Quem crê nesse nome não morrerá Este nome tem poder, tem poder Este nome é luz Este nome é Jesus Morreu na Cruz do Calvário O meu Jesus perdoou os meus pecados Foi remido e lavado pelo sangue Carmesim Como é bonito esse nome Jesus Com as marcas nas mãos da Cruz Como é bonito esse nome precioso É valioso o nome Jesus Quem crê nesse nome não morrerá Este nome tem poder, tem poder Este nome é luz Este nome é Jesus Morreu na Cruz do Calvário O meu Jesus perdoou os meus pecados Foi remido e lavado pelo sangue Carmesim Quem crê nesse nome não morrerá Quem crê nesse nome não morrerá Este nome tem poder, tem poder Este nome é luz Este nome é luz Este nome é Jesus Este nome é Jesus O meu Jesus O meu Jesus perdoou os meus pecados Foi remido e lavado pelo sangue Carmesim Carmesim ой